Cliente Plaza, participe nesse final de ano da campanha Show de Prêmios Plaza. Show de Prêmios Plaza. Você concorre a muitos prêmios, como TV, fogão, micro-ondas, ventilador, cafeteira e muito mais. Para participar é simples. Mantenha o pagamento do plano em dia. Pegue os seus cupons da unidade da Alvorada e pronto. Você já está concorrendo. Confira regulamento nas unidades Baturité e região maciço. Plano Plaza, um show de prêmios pra você.